Vinguim, você falou em sanfona, aquela menorzinha, como é que chama sanfona? Oito baixos. De oito baixos? É, o pad-bode. Pois é, mas aquilo também é difícil também de tocar? Muito difícil, porque é um som pra dentro e outro pra fora. E aí, por isso que o nordestino toca muito, o folizinho fechando e abrindo, fechando e abrindo. Já o gaúcho abre lá todo, e é o mesmo jeito. São modos de tocar, né? O gaúcho abre muita sanfona de oito baixos pra tocar. E o nordestino é... Já o nordestino toca, porque toca muito choro, né? É. Muito choro. É outro pique. É outro pique. O gaúcho toca mais forte. É. Não, eu... É... Forte porque a sanfona do gaúcho, ele... É interessante. Se você toca um shot, por exemplo... Já o nordestino, ele toca mais. É verdade. Aplausos